Olá, boa tarde. Aqui vamos assistir ao Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Eu quero estar aqui com o Porto Nessu Amor. Neste grande jogo, que não usamos o Pernáutico para o Porto Nessu Amor. Olha, eu tenho perdido esse cartão. Eu quero ter muita coisa. Eu estou fazendo cartão ali em quase que reparação e não estou muito, mas muito! Não estou muito sério, não estou muito obrigado. Eu não acho que este é o Porto Nessu Amor Eu não estou no sério, mas estou levando o Porto Nessu Amor. Para ver o detalhe, para ver a vencer, para perder, para ganhar o suporte para ganhar. Então, assim que terminamos este jornal, vamos encerrar. Vamos lá, vamos lá.